Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo 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 marcam, mas o time inteiro para mim é importante, gosto de todos. Essa é a torcida do Atlético, que é a mais apaixonada do país, como é que você vê isso? Você participa lá nas arquibancadas? Com certeza, participo, canto, grito, vibro, eu no Mineirão sou pior do que homem. Agora, falando um pouco de música, por que você escolheu essa música Coisas Exotéricas de Maria Cecília Rodolfo para cantar no programa Raul Gil? Então, essa música foi uma das primeiras músicas que eu cantei quando eu comecei a carreira sertaneja, porque eu cantava muito pouco, eu cantava em barzinho, alguma coisinha. Quando eu decidi encarar mesmo, de verdade, essa música estava no auge e eu comecei a cantar ela e era uma música especial, então eu resolvi cantar ela, por isso. E alguma música do Atlético, o hino, você arrisca para a gente aí? Ah, claro! Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor, vibramos com alegria nas vitórias, Clube Atlético Mineiro, galo forte e vingador. Clube Atlético Mineiro